Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com The Last of Fuzz, a gente vai dar continuidade aqui no hospital Deve ter alguma coisa aqui A gente veio daqui, não foi isso? Preciso de uma faca, eu não tenho suficiente Cara, deixa eu lembrar de onde eu ouvi Faz um tempinho que eu não jogo, então também Perdido Pegamos vários itens aqui Talvez deve fazer uma faca agora Não quero ouvir Não dá pra dar uma faca Ah, nós viemos daqui Vamos lá galera, memória curta Talvez a gente invade aqui e tal Não dá pra dar uma faca agora Não dá pra dar uma faca agora Me deixe na mara Pessoal, você que tá conhecendo o canal agora aí É, se inscreva aí no canal galera Dá uma ajuda aí pra gente aí Venha fazer parte dessa família mega Beleza? Lembrando que eu tenho uma série completa no canal aí Não é nenhuma novidade, mas Olha os caras vindo aí É isso aí Tô indo, ele Beleza, deixa eu ver o que eu tenho aqui Hum, tá feia a coisa aí Certo E você Certo Hum Hum É O cara já tá me esperando aqui já Vantagem Cheio de gente aqui velho Também O cara já tá me esperando aqui Um 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 O que é isso? Opa! Opa! Caralho! Na roça desse jeito assim, já! Opa! Vou dar uma parquinha aqui, mano! Opa! Essa dificuldade é muito difícil, é engraçado! Opa! 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 Marquinhos! Com licença! O outro budista! Ele está aqui! O outro budista! 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 Boa iluminação. 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 E aí Espera Me deixa ir Por favor Você iria atrás dela Bom Parece que estamos a pé Pessoal, esse finalzinho a gente joga com a Ellie Que é bem legal, né? É A gente tá indo pra Jackson City Tem que ir no Formando Joel Pronto Consegui Que dá raro ver o Joel assim e a gente não jogar pra ele, né mano? Que doideira Acho que eu nunca contei, mas Eu não sei se tem alguma coisa que a gente pegar Acho que é só seguir em frente Caralho, eu queria, pá Mas de qualquer forma, é bonito ver a Paisagem Sim Esse jogo aqui, apesar de ser de O Play 3, né? E remasterizado no Play 4, tem uns Belos gráficos Tá ansioso pra ver Parte 2, né? Pra ver como que os gráficos vai ser Será que eles vão usar os mesmos motores gráficos? Será que tem a mesma jogabilidade? A mesma O mesmo enredo que envolve, né? O pessoal O pessoal Olha aí Estamos quase lá Obrigado O Joel não está muito longe Ah não Vamos lá, garoto Garotinha Aqui é a cidade do irmão do Joel Se inscreva no Jornal Vamos lá O 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 Quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar? Na verdade, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Promete pra mim. Promete pra mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Cara, jogo sensacional. Demais. Um e dois. É muito legal trazer esse jogo. O canal que é um jogo favorito. Eu gosto pra carinho desse jogo. Apesar de... Faz um tempinho que eu não jogo ele. Mas sempre que eu posso, estou pegando ele. Jogando um pouquinho. Eu acho sensacional esse game. Tomara que quem não conheça, possa vir conhecer esse game. Que vale muito a pena. Muito obrigado por ter acompanhado aí o game no meu canal aí. Espero que vocês tenham gostado do começo ao fim. E se você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Dê uma ajuda aí pra gente crescer juntos, beleza? A gente está lá na correrinha aí pra fazer o melhor. O meu amigo tem um pouco de força, mas a gente está sempre dando os nossos melhores, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até mais. Fui.